Obrigado, Maria João. Boa tarde a todos. Quero antes de mais saudar os meus companheiros de painel, sobretudo a Ana Sofia, que não está cá. E eu devo dizer que quando me convidaram para falar sobre os outros aqui no processo de construção imperial, eu tive algumas dificuldades porque eu trabalho a população de origem portuguesa no Brasil no século XVII. E quando nós falámos sobre esta, o pensámos nesta população em termos demográficos, pensámos em escravos africanos, como os outros, ou em populações indígenas e não tanto na população de origem europeia, até que depois, sob outra perspectiva, eu percebi que eu trabalho um espaço que se tornou a maior colónia portuguesa no globo e que é, na sua maioria, composta por, do ponto de vista europeu, migrantes que partiram para aí de forma livre ou voluntária. E, portanto, este peso das redes informais e dos contactos estabelecidos através de familiares, através de amigos, que alimentavam depois as chamadas migrações em cadeia e que foram muito importantes para a construção do Brasil. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre as características desta população e as assimetrias que existiam. E entre os espaços para onde esta migração era maioritariamente livre, como o Estado do Brasil propriamente dito, e aqueles para onde a migração foi, a partir de determinada altura, orientada pelo coroa, face ao insucesso de povoamento da região, como era o Estado do Maranhão e do Grão-Pará. Então, nós temos uma população maioritariamente no Nordeste, na Bahia e em Pernambuco, em Salvador, Olinda, Recife e depois mais a Sul. Temos também alguns núcleos de povoamento, sobretudo nas Capitanias de Rio de Janeiro e na Aldeia do Espírito Santo. Isto acontecia porque, associados a fatores que repeliam a população do reino, estavam fatores que atraíam a população para essa região. E temos então uma economia açucareira em desenvolvimento, que sobretudo no Nordeste, que vinha já das últimas décadas do século XVI e que vai necessitar de todos aqueles homens que vão trabalhar na plantação ou na produção do açúcar. Temos também uma disponibilidade de terras, quer para plantação, quer para criação de gado, sobretudo para couros. E depois temos cidades, vilas, aldeias que na costa brasileira vão surgindo, algumas de raiz, outras aproveitando pequenos povoamentos que já existiam e que vão necessitar toda a mão de obra que nós possamos pensar, desde aqueles que constroem, os pedreiros, os carpinteiros, até sapateiros e todas as ocupações que possamos pensar. E depois nós temos mais a Norte, um cenário diferente, onde um território que é vasto, tem um clima tropical, como a da região da Amazónia, tem uma grande densidade de arborização e tem uma enorme presença de outros povos na região, quer indígenas e quer europeus. Porque aqui temos holandeses, temos franceses, ingleses, até espanhóis fixados e a coroa interessava povoar este espaço de forma a impedir, por exemplo, a passagem destes povos europeus em direção ao vice-reino do Peru, lembrando que nas primeiras décadas do século XVII existe uma união dinástica na Península Ibérica e, portanto, vai orientar ou vai criar uma série de medidas para transportar casais, sobretudo açorianos, do arquipélago para os portos de São Luís e de Belém do Pará, para povoar a região. Eu trago então aqui uma série de anos em que foram implementadas medidas de transporte de casais e estas incluíam costear a própria viagem e depois a oferta de roupas, mantas, sementes, para que estes casais se pudessem fixar na região. E mais a sul, o cenário é diferente e nós temos já uma série de interesses particulares estabelecidos de pessoas que migraram para aí, do ponto de vista europeu, mais uma vez, de uma forma livre e voluntária e que vão acabar por convergir em termos de interesses com aqueles que são os interesses da coroa, que é pacificar o território, defendê-lo de inimigos locais e de estrangeiros europeus e depois rentabilizar o território. E um destes exemplos de convergência de interesses é quando da conquista por parte da VIC, da Companhia das Índias Ocidentais, neerlandesa do nordeste do território e a determinado ponto chegam até São Luís de Maranhão, vai ser fundamental a população local para defender o território através de uma estratégia de guerrilha, a população portuguesa estabelecida no local. Claro que existe apoios de contingentes militares que partem da Europa, existe um apoio muito importante de escravos africanos e também de escravos indígenas, mas vão ser os interesses desta população estabelecida localmente que vão ser fundamentais para a reconquista, do ponto de vista europeu, do território, numa altura até em que a coroa já negociava com a Companhia das Índias a compra de alguns territórios que depois não precisam de fazer, os holandeses acabaram por ser afastados totalmente do Brasil em 1654. Passando então à apresentação dos meus dados, eu encontrei 3.316 indivíduos na minha fonte principal, que são os processos inquisitoriais, que estudei 124. Para mim foram muito importantes as sessões de genealogia, onde os réus me dão dados como as suas naturalidades, idades, ocupações no decorrer da sua vida, locais de residência, os percursos geográficos também durante toda a sua vida e discriminam os seus laços de parentesco e localizam os seus familiares. Mas também foi muito importante os depoimentos dos testemunhos, que nos dão dados como estes que vemos aqui, não tão completos como os réus, naturalmente, e também a menção que fica nos processos, a todos aqueles que integraram a atividade da Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa, no Brasil, o Brasil nunca chegou a ter uma mesa inquisitorial. E estes testemunhos e estas menções a estes indivíduos que integraram a atividade inquisitorial permitiu alargar em muito o meu universo de estudo, que vai bem para além dos 124 réus. Uma pequena apresentação do meu universo, a minha amostra, eu tenho uma população que é maioritariamente masculina, a fonte claramente influencia estes dados, como muitas fontes produzidas nesta época, existiriam mais mulheres, e tenho uma população que é também maioritariamente residente no Brasil. Apenas 5% estava lá de passagem e a maior parte destes eram homens do mar, que trabalhavam na carreira da Índia, portanto circulavam nas embarcações, sobretudo transportando prisioneiros, por isso aparecem na documentação. Do lado direito nós vemos que a maior parte da população para a qual eu pude apurar a origem era ou do Entre Doriminho ou da Extremadura. E se no Entre Doriminho eu tenho menções a diversas localidades, Viana e o Porto aparecem nos primeiros lugares, mas depois são referidos a Braga, Guimarães, Caminha, Arcos Valdez, Ponto de Lima, Vila do Conde, Vila Nova, Matosinhos, muitas localidades. Mas na Extremadura existe uma concentração muito grande em Lisboa, que ultrapassa inclusive os valores de Viana e o Porto juntos, algo que contraria um pouco a bibliografia. Aquele valor dos Açores está muito associado, claro, ao Maranhão e ao Grão-Pará, nas políticas de deslocação de casais de que eu falava. No Brasil eu tenho então a maioria da população, no Nordeste, no território do açúcar, no território da migração europeia essencialmente livre, o que mostra aqui o sucesso destas políticas, aliás desta migração, o que criava então a permissão que a coroa dava para a circulação, que teve muito poucas restrições até à descoberta do ouro. E no lado direito deste mapa nós vemos as três regiões que eu tenho utilizado, como hipótese de trabalho para estudar a presença portuguesa, até à descoberta do ouro em grandes quantidades nas Minas Gerais, que é ao Nordeste, e o destaque aqui vai para a Bahia e Pernambuco, mais a Sul temos as Capitanias do Sul, e o destaque é claramente para o Rio de Janeiro, e no Norte, com menos sucesso de povoamento, o que forçou a coroa a implementar aquelas políticas de que falava, temos então o Estado do Maranhão e o Grão-Pará. Do ponto de vista da distribuição dos géneros por regiões, nós como vemos existe claramente uma maior presença dos homens sobre as mulheres, como eu dizia, as fontes intervêm aqui, e é no território, por excelência, da migração livre, no Nordeste, em que a presença de homens em relação às mulheres é maior, porque os homens partiam, quando a migração era livre, partiam essencialmente jovens do sexo masculino em busca de um sustento, e depois ou criavam família no Brasil, ou mandavam chamar as famílias, muitas vezes, como veremos, retornavam. Mas percebe-se melhor isto da política dos casais no perfil da população, na porcentagem de cônjuges apurados no mesmo local, e se as capitanias do Maranhão e do Pará concentram 13,9% da população, estão aqui 15,3% dos cônjuges em que estão os dois no mesmo espaço, portanto, ultrapassa a porcentagem da população total nessas capitanias. Quanto às idades, há aqui também algumas influências que advêm desta política por parte da coroa para o Maranhão e Grão-Pará, que não existe, por exemplo, no Nordeste, onde a migração é essencialmente livre. Nós temos, então, uma média de idades mais elevada para o Maranhão e Grão-Pará, o resto do território, a média de idades, é mais reduzida, como eu dizia, partem essencialmente jovens solteiros, do sexo masculino, e quando partem casais, partem numa fase ligeiramente mais avançada da sua vida, já estão casados, alguns já têm filhos e, portanto, as idades médias desta população são mais elevadas. Pois, claro, interfere muito aqui a esperança média de vida da população, por isto estes números são, estas idades são reduzidas, e o tamanho da amostra de cada uma destes territórios ou destas capitanias, umas têm, por exemplo, a Colónia de Sacramento tem apenas um indivíduo para o qual eu tenho acesso à idade, por isso é tão elevada, as outras e, sobretudo, as maiores, eu tenho dezenas de idades. Relacionada com a idade está, então, o período de estadia desta população no Brasil, e, claro, se a esperança média de vida seria reduzida, também eles não poderiam permanecer por muitos anos no Brasil. No entanto, como vemos aqui do lado direito, eu dividi os tempos de permanência em intervalos de cinco anos, descontei aqueles que dizem que estão apenas de passagem, que são estantes no território brasileiro, a maior parte deles, ou quase todos, eles estão menos de um ano, e o que nós vemos é que há uma quebra muito grande para aqueles que estão até cinco anos, e depois os que estão mais de cinco anos, e estes valores vão se esbatendo. Por um lado, há gente que desaparece das fontes, isso é verdade, mas esta quebra também é justificada pelos retornos, e a percepção disso, na leitura dos processos, é clara. Existe uma ideia de retorno, ficam quase sempre familiares no reino, e exceto naqueles casos, por exemplo, de bigamia, os contactos que se mantêm são constantes. Mesmo nos casos de bigamia, muitas vezes são os contactos que se mantêm com o reino que acabam por trair as pessoas que depois são apanhadas. Portanto, existe uma intenção de retorno, e depois mortes precoces, ainda que o Brasil não fosse o espaço mais insalubre nos domínios portugueses. E, portanto, justifica esta quebra grande que eu aqui mostro. O último exercício diz respeito à distribuição das ocupações, e nós vemos que no Nordeste, e também mais a Sul, sobretudo no Rio de Janeiro, nós temos uma presença maior deste azul. Este azul, segundo o sistema ISCO, que eu sigo, inclui os, chama-se os vendedores, inclui mercadores de açúcar, e o branco inclui lavradores de cana-de-açúcar. E estes indivíduos estão sobretudo no Nordeste. Portanto, claramente aqui o açúcar a surgir como um fator de atração e de ocupação da população, que não existe na população que está fixada no norte do território, na região da Amazónia, do Maranhão e do Grão-Pará. Aí, e sobretudo no Pará, nós vemos um número maior de militares, que estão aqui incluídos e ocupam quase toda esta cor vermelha, porque este era o espaço, como dizia, de grandes conflitos, quer com outros europeus, e há uma necessidade constante de combates com outros povos europeus e também de combates com os indígenas. Eu termino então com algumas considerações. Em primeiro lugar, quero dizer que esta migração voluntária convergia com os interesses da coroa, e estes interesses eram defender o território e rentabilizar o território, e por isso a coroa permitiu, durante este período, uma circulação essencialmente livre da população portuguesa para este espaço. eram nos casos de menor sucesso que a coroa tinha que intervir. O que me leva à segunda consideração, a coroa intervia quando, a coroa reagia, a coroa intervia quando os próprios interesses que ela tinha, neste caso proteger o território dos outros povos europeus, proteger o vice-reino do Peru e depois rentabilizá-lo, não estavam garantidos porque não existia uma base demográfica para o fazer. E então a coroa aí era obrigada a implementar uma série de políticas para fixar os casais. E por último, o recrutamento que a coroa fazia destes casais e também de militares, acabava por implicar uma alteração no perfil das populações nos diferentes espaços e a população era mais jovem, era mais masculina no Nordeste e era mais envelhecida e tinha mais mulheres na região da Amazônia e era também militarizada. Quero apenas mencionar o apoio da infografia na construção desta apresentação, sobretudo da cartografia, e muito obrigado a todos pela vossa atenção.